271, vou botar aí no chat, tá? 271. Enquanto isso eu vou compartilhando aqui. Ó, tia, é o livro do 2, né? Isso. 271. Quem quiser ajuda, traz aqui, tá? Tia, qual é a página? É, 271. Já tô, tia. Já tô, tia. Tá. Achou, meu filho? Achou? Traz aqui que a tia te ajuda. Eu não sei onde tá o livro. Procura entrar, meu amor. Não, tia, é por causa... Tudo é o que, tia? Só um instantinho, Rafa. Fala, Breno. É por causa da tua casa da minha avó, eu esqueci de trazer aqui. Ah, então você anota, tá? As páginas que a gente tá usando pra depois você fazer, tá bom? Tia, 200 o quê? 71, 271. Tia. Oi. Eu... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô com a minha avó aqui, daí eu esqueci do modelo 2. Tá, então você acompanha... Eu sei... Eu sei onde que é a casa da avó da Gabi. Gabriela, então você acompanha aí junto com a Rafa anota as páginas pra você fazer, tá? Oi, tia, só que eu vou ficar esse tempinho assim? Olha, depois eu vou ficar mais pra você fazer o que eu vou fazer aqui aqui na página de fazer, tá, tia? Ok Vamos desativar o som, pessoal de casa por favor Pessoal da sala, todo mundo sentadinho pra gente começar aqui, tá? Olha, na aula anterior nós fizemos essa atividade não, agora eu tô explicando a atividade não Na aula anterior começamos a falar sobre o uso das ruas, né? Vimos que tem ruas residenciais e ruas comerciais Ou seja, a rua residencial é aquela rua que tem muitas casas prédios de apartamento Então, são ruas são ruas que predominam moradias, tá? Essas são as ruas residenciais e ruas comerciais são aquelas ruas que predominam comércios, né? Lojas, escritórios, restaurante Ok? Falamos também das feiras livres Não, não faz isso não Ó, Maria Luísa não faz isso Coloca o material direito por favor Só o livro na mesa Só o livro e o estojo na mesa Falamos das feiras livres, né? Que transformam as ruas por algum momento Falamos das festas as festas, né? Costumes, tradições E agora vamos continuar essa atividade Olha só Número 2 Os estabelecimentos abaixo E onde vai ter a caligrafia? Oi? Oi? Os estabelecimentos abaixo estão presentes em ruas E onde vai ter a caligrafia? Vai Desenhe os símbolos a seguir para indicar o período do dia em que é possível realizar Nesses estabelecimentos as atividades escritas abaixo no lugar onde você mora Ó, gente O que vocês vão fazer aí? Olha só Aí tá assim Durante o dia, né? Um céu azulzinho e um sol Durante a noite a lua E quando é durante o dia e durante a noite a gente faz os dois o sol e a lua Breno, você compartilhou alguma coisa aí, meu filho? Tira aí pra tia, por favor Tia Oi, tia Oi Eu vou fazer depois Com a minha mãe, tá? O que? Vou fazer depois o número dos dois Não, vamos fazer todo mundo agora, gente Tá? Vamos lá, gente Vou explicar de novo Pessoal de casa Pessoal de casa Desativem o sol, por favor Oi, Gabriela Oi Que página? Página 271 Tá Ó De novo Durante o dia vamos fazer um sol Durante a noite a lua E durante o dia e a noite o sol e a lua, tá? Por exemplo Lá na rua de vocês Vocês conseguem fazer compras durante o dia durante a noite ou durante o dia e a noite? Aí vocês vão fazer o desenho aqui, tá? Não, durante o dia Tarde e durante o dia Tá? Oi Eu não entendi direito Eu não entendi Vou explicar de novo Olha só, gente Vamos prestar atenção aqui para poder entender a atividade Olha só Tudo isso aí vocês vão fazer de acordo com a rua que vocês moram, tá? Vocês conseguem fazer compras? Pode ser na padaria Pode ser no mercado Num sacolão Em qual período? Calma aí Em qual período? Durante o dia Durante a noite ou nos dois períodos? E aí? No meu pode ser qualquer hora, tia Então Se vocês conseguem comprar durante o dia e a noite vocês vão fazer esses dois aqui que é o sol e a lua Por exemplo estudar na escola Estudar na escola Vocês conseguem durante o dia ou durante a noite? Durante o dia Durante o dia Só o sol Gente, olha só Tem que ser de acordo com a rua Fecha sua porta aí meu filho Tá muito barulho Não, devagar Sem bater Tem que ser de acordo com a sua rua Vitória Tinha uma coisa que eu vou com dúvida Tá, deixa só tirar a dúvida de Vitória que eu já volto aí Gabi Vitória Lá na sua rua Qual o comércio que tem? Lá Aham Aham Então Quando você quer fazer compras nessa Pessoal de casa Só um instantinho Já volto aqui Ah não Não Você Eu não sei Quando você quer fazer compras nessas lojas aí Você consegue durante o dia durante a noite ou durante os dois períodos? Mas eu não faço Tá, Vitória Mas se você quiser fazer Abre a noite Tá aberto a noite O comércio? Não Não Então só durante o dia Então você vai fazer só o sol Ouviu, Vitória? Tinha Eu 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 Só um instantinho Deixa a tia só terminar tirar a dúvida da Vitória e eu tiro a dúvida de vocês Tá? Só um instantinho Não Tem que ver na sua rua Não 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 tem nada a ver isso Ó Senta lá que eu vou explicar Pode tirar Minha Ruta? Senta lá primeiro Senta lá você também Ó Vamos lá Por exemplo Na minha rua Deixa eu ver Na minha rua tem um mercado Eu consigo ir no mercado durante o dia e durante a noite não é? O mercado abre durante o dia e durante a noite Então eu vou eu vou fazer os dois vou fazer o sol e a lua Agora se na minha rua só tem uma lojinha que só abre durante o dia por exemplo uma papelaria só um instantinho pessoal rapidinho se na minha rua tem uma papelaria que só abre de dia eu só vou conseguir fazer compra na papelaria durante o dia porque a noite tá fechada aí ó vou fazer só o sol Oi Estudar na escola tá? Não tem nada Não tem nada Não tem nada A gente vai fazer aqui? Não Não O tio O tio Você vai fazer o sol aqui? Sim Não tem problema Não tem problema que tá embaixo Tá? Você vai fazer o desenho de acordo com o que tá escrito aqui Estudar na escola durante o dia Sim Aí o próximo Gente olha só um de cada vez Calma aí só um instantinho Fala Agora vamos lá Pessoal de casa Gabriela pode falar Eu entendi que quando quando só dá pra fazer de fria pra botar o sol e quando só dá pra fazer de noite botar a noite Mas é aquele que tem hoje é pra botar o sol e a lua Olha aqui Esse último quadrinho aqui tá durante o dia e durante a noite tá vendo? O sol e a lua juntos Sim Mas é pra botar quando for isso no cúmulo do sol e no cúmulo da lua Isso Quando for uma coisa que abre durante o dia e durante a noite você vai fazer o sol e a lua Tá? Se abre só de dia você só vai fazer o sol a noite só a lua e quando é durante o dia e durante a noite por exemplo fazer compra em supermercado supermercado geralmente abre dia Oi Oi Davi Tem vários tipos de lua não tem? Oi? Tem vários tipos de lua não tem? Tem 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 vários Então a gente escolhe? Pode pode escolher tá? Pode fazer igual tá aí no desenho também tem problema não E tia aí a terceira a terceira é pra fazer o que? O que está escrito? Fazer compras no supermercado? Ah não Ah essa daqui aqui do livro olha Lê aí Peraí última que olha Ah Número 3 Tia Um pouquinho tá? Número 3 daqui a pouco eu te explico Tia Tia Tá tirando a dúvida aqui já vou passar pro 3 tá E as meninas Tá Mas eu já fiz aqui tá Oi Oi Tia Vai ter que página pra menina adotar É até 273 Tá Oi Rafa É pra fazer agora é o que? Pra fazer agora tá essa página é pra fazer agora Mas eu não entendi o que é pra fazer Vou explicar de novo só um instantinho Pode falar agora fala Não a sua escola aqui você consegue estudar em qual horário você consegue estudar à noite aqui na escola Obrigada Chico Não então só durante o dia tá Não quando tá ali estudar na escola é aqui você consegue vir aqui na escola quando por exemplo supermercado se não tem supermercado na escola você vai de dia boa noite tá Oi o barulho do sinal foi de quem? Eu acho que deve ter sido o quarto ano Ah tá não recebe seus trabalhos tá Rafa vamos lá Recebeu o meu? Isso me entregaram agora ó Tá Ah tá Rafa vamos lá vou te explicar você vai fazer essa atividade de acordo com a sua rua ou seu bairro tá por exemplo aqui em cima tem durante o dia durante a noite durante o dia e a noite fazer compras quando você sai pra fazer compras seja no mercado lojinha você consegue ir de dia ou à noite mercado abre por exemplo de dia e de noite se abre de dia e de noite você vai fazer o sol e a lua se só abre durante o dia você vai fazer o sol se só abre durante a noite você vai fazer a lua aí no próximo tem estudar na escola qual o horário que você vai estudar na escola Rafa? Rafaela? Rafaela? Oi Entendeu, minha flor? Sim Ótimo vamos fazer então Tia, já acabei Ótimo Pode falar Pode Fazer compras em lojas Estudar na escola Fazer compras no supermercado Sofia levantou a mão Oi Sofia Tia, eu não tava aparecendo aqui por causa que eu demorei porque eu fui no banheiro e fui ver água mas como eu demorei por causa que eu minha caneta Tu é Tu é É demorando Buscar atendimento no hospital ao posto de saúde Então você faz os dois Ótimo Fazer compras em lojas Estudar na escola Fazer compras em supermercado Esse e esse são os dois Buscar atendimento no hospital Fazer uma refeição em um restaurante Comprar remédio na farmácia Tá Vai lá Esse que é o Ótimo Ótimo Pessoal E no número 3 eu vou explicar pra vocês poderem fazer tá quem já terminou Descreva uma atividade que você faz de acordo com o período do dia Então vocês vão escrever pode ser uma atividade só tá Uma atividade que vocês fazem de manhã à tarde e à noite tá Podem fazer Qualquer uma Não, mas não pode ser a mesma coisa Oi Oi Tia Oi Se eu escrever e não caber e molhar só Ah, e o seu vai pra linha de baixo tá Não tem problema Não Tem problema não Tem alguma Curaçúde Sim Eu acho que tava ali no chá Sim Eu não quero Sim Eu quero Embaixo Aqui Aqui Número 3 Você vai escrever uma atividade que você faz de manhã à tarde e à noite Sauna Sauna? Pode Vamos lá, gente que daqui a pouco eu vou pedir pra olhar Não Próximo 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 Tchau. 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 Voltei, pessoal. Todo mundo que terminou? Não! Eu terminei no 2. Sim, tia! Tia, eu não terminei. Tia, eu ainda tô no 2. Tia, eu terminei. Tia! Tia! Oi! Eu já terminei no 2. Só que daí, eu não sei como que faz o 3. Não sabe o que, Gabi? Eu que faz o número 3. Número 3. Pessoal da sala, a tia tá falando com o pessoal de casa. Tá muito barulho. Ô, Rafael, seu lugar, não é aí? Gabi, número 3, você vai escrever uma atividade que você faz no período. Da manhã, no período da tarde e no período da noite, tá? Não tem período não, porque tem período de minuto. Não, pode ser uma só, tá? Tá. Fazer compra, a gente tem mercado. Buscar atendimento no hospital. Você faz o que? De manhã, de noite ou de dia de noite? Fazer uma refeição em um restaurante. Não, não tem prazer, tá? Não tem prazer, tá? Não tem prazer, tá? Não tem prazer, tá? Não tem prazer. Fala, Filiu. Agora, fazer uma refeição. Comprar remédio na farmácia. Oi, Brenna, pode falar. Não, nada. Ah, tá, tá. O que você faz na tarde? Tinha, acabei. Vou para a escola. Vou para a escola. Eu acabei mais muito tempo. Rafael, o seu lugar, Rafael. Tinha, eu posso botar as três cores? Eu já sei. Se for as três, eu já sei. Pode, pode. Muito obrigado. O que você faz? Tinha. 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 A que é a noite? A que é a noite? Vamos lá, Vitória. O que é que você faz de manhã e de tarde de noite? A coisa da noite, bicicleta, do dia de dia, na tarde da tarde eu vou estudar com a dona e na tarde eu vou estudar com a dona. Muito bem, Maria Luísa. É, eu vou fazer. De manhã. É, tá. É, acordar na hora da noite, eu vou estudar com a dona, eu vou tomar mais de noite e ir para a escola, sair para a minha tarde e depois dormir. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi. Eu botei bem pouquinho, tá? Botei na manhã um só, Tia. Botei uns bem pouquinho, tá? Tá, eu já, eu tô perguntando aqui para o pessoal da sala e já vou perguntar a vocês, tá? Eu não botei todo não, tá? Tá. É, Paulo, o que que você colocou? Pessoal da sala, deixa eu te ouvir o Paulo. Rafael, deixa eu ouvir o Paulo. Pode falar, Paulo. Aqui? É, de manhã. O que que você faz de manhã? E a tarde? Tá, mas o que que você vai colocar? Tá. E a noite? Tá. Gabriel, o que que você colocou, meu filho? Qual? Manhã, amanhã. É, tarde. É, tarde. E a noite? E a noite? É, Miguel Pereira, o que que você faz de manhã? À tarde. À tarde. Ó. Tá, então faz aí. Miguel já fez? Miguel Oliveira? Não. Tá. É, vamos lá. E, Yasmin, o que que você faz de manhã? Tá, eu arrumo a cama. Mas eu botaria, eu iria botar, arrumar o meu quarto, mas eu botei arrumar a cama. Tá. E a tarde? Em estudar e fazer o dever de casa. E a noite? Dormir. Muito bem. Valentina. Valentina, o que que você faz de manhã? Eu faço de manhã, durmo e fico no meu celular, tomo banho, peito, peito o meu cabelo. Almoço, almoço, escovo os meus dentes e vou para a aula. Tá. À noite. Janto, janto e durmo. Muito bem. E, Erick, o que que você faz de manhã? Minha vez? Isso. Toma o café da manhã, assiste desenho. À tarde? Almoço, assiste o Alulane. E à noite? Mexer no meu celular. Muito bem. Não, tem mais uma coisa. Ah, Caica, vai lá. Dormir. Dormir, isso aí. Dormir é muito bom. Matheus. E a tia? O que que você faz de manhã? Um café. À tarde. Assista o Alulane. E à noite? Bom, mãe, já o celular. Muito bem. É, Gabi. Oi, tia. O que que você faz de manhã? Ai, já me terminei. Ah, então tá. É, Bela, terminou? Sim. O que que você faz de manhã, Belinha? Vejo o TV. À tarde, vou para a escola. De noite, vou jantar. Muito bem, Zabela. Bernardo, fez? Ainda não acabei. Tá. Quer dizer, eu ainda não fiz, porque... Eu... É... É... Ah, deixa. Fala, meu filho. Por que que você não fez? É por causa que... É por causa que... Eu tinha esquecido. Então, abre o livro aí, para poder fazer. Tá. Tá, página 271. É, Breno, o que que você faz de manhã, meu filho? De manhã, eu tomo café, faço a aula, a noite, vejo TV, e depois eu durmo. Muito bem. É... Davi. Davi. Oi, Tira. O que que eu faço de manhã? Isso. É... Eu tomo café da manhã. E... Espero minha aula começar. Não, eu brinco a cabeça. Sim, sim, sim. Não, não. A tarde, Davi. Davi. Oi, Tia. Desculpa, é que eu estava montada e nem percebi. É... A tarde. A tarde. O que que eu faço de manhã? Não, a tarde. A tarde? A tarde? Isso. Eu jogo, eu como e brinco um pouco. E a noite? A noite. Eu tomo banho, janto e durmo. Muito bem. E a Rafaela. Já fez, Rafa? Tia, eu estou do último do... A tarde. Tá ótimo. Sofia, terminou? Passa no banho? Não, Tia, ainda estou fazendo. Não tem, não. De fato. Tá. Ó, pessoal, então, vamos para a outra fala, Mif. Eu botei no de manhã. Coné de tal. Eu tenho que ir para a casa dos lados. Ó. Que é do lado. Eu vou botar um banho, eu vou botar um banho. Ó. E não vai botar um banho. Tá. Mas eu não vou botar uma faca. Ó, vamos lá. Terminei. Pode falar, Gabi. Eu escovo o dente. Troco de roupa. Eu vou para a casa da minha avó. Sim, de manhã. E a tarde. Vou para... Não, vou para a escola. Aham. Estudo. Noite. Tomo banho. Aham. Ué, saiu. Ó, vamos lá, gente. Próxima página. Ó, tia Gabi, saiu. O que que ela continua falando aqui do meu microfone? Aham. Eu tomo banho, vejo a TV e durmo. Ótimo. Rafaela, terminou? Sim, eu estou quase acabando, tá bom? Eu espero. Tá. Quando você terminar, você me chama, tá? Vamos lá. Sofia, terminou, Sofia? Estou terminando. Vamos lá, gente. Página agora, 272. Cidadania no dia a dia. Cuidar do espaço das ruas. As ruas são espaços públicos. Aqui, daqui. Ou seja, podem ser... As ruas são espaços públicos, ou seja, podem ser frequentadas e utilizadas por todas as pessoas. Por isso, cada um de nós deve cuidar do espaço das ruas. Com atitudes individuais e simples, as pessoas podem cuidar bem das ruas onde moram e de outras que frequentam. Contribuindo, assim, com a conservação do meio ambiente. Gente, veja alguns exemplos a seguir, ó. Jogar lixo em local adequado, como as lixeiras. Coletar. Aqui está dizendo assim. Coletar o cocô dos animais quando vocês saem para passear com eles, tá? Não pode deixar o animal fazer as necessidades dele e deixar lá. Tem que levar uma sacolinha para poder jogar fora, tá? Solicitar reparos na rua junto à prefeitura do município onde mora, né? Às vezes a rua está com um buraco e o buraco é perigoso. Alguém pode passar, pode cair, pode se machucar. Pode ficar no quarto. Isso. Então, as pessoas podem solicitar esse reparo na prefeitura do município. Podem cair esgando. Próxima página. Tia, acabei. Tá, meu amor. Deixa a tia só ler essa página aqui que aí eu volto lá, tá? Tá. Vamos lá. Eles estão sem máscara aí, porque na época não tinha pandemia, não tinha coronavírus, tá? Por isso. Também podemos... Pessoal da sala, pessoal da sala, pessoal da sala. Vamos prestar atenção aqui que a tia está lendo. Não está na hora de conversa. Também podemos nos unir e realizar atitudes coletivas que contribuam com os cuidados das ruas. Compondo, por exemplo, os mutirões de limpeza, formado por grupos de pessoas para colaborar com a mudança e melhoria da qualidade das ruas e dos elementos presentes nelas. Então, o que é mutirão de limpeza? São as pessoas que se unem, formam aquele grupo de pessoas para poder cuidar da rua, para melhorar a rua, para juntar o lixo, tá? Oi? Em alguns desses mutirões, as pessoas limpam as ruas e calçadas, como mostrado na fotografia acima. Além de aparar e plantar árvores e flores. Podemos chamar esses cuidados de responsabilidade social. Sempre que assumimos um compromisso com o elemento que são de todos, como as ruas, as praças e os parques, agimos com responsabilidade social. Rafael e Miguel. Então, gente, olha só. Aí embaixo tem duas perguntinhas. De que outra maneira você pode demonstrar responsabilidade com as ruas? Quem quer responder? Pode falar. Oi? De que outra maneira você pode demonstrar responsabilidade com as ruas? Fala, então. Fala. Mas esse pode vir para o... Ó. Fala, Vitória. Fala, Vitória. Botar os macos com o que tiver bem, tirar o fogo da sala, e botar o cheiro em toda a rua e o fogo do lugar. Sim. É, Eric, pode falar, meu senhor. É, Eric, é só me dar o fogo do fogo do fogo do fogo do fogo. Cuidar dos animais, cuidar do rio. Cuidar das pessoas, cuidar da rua. Cuidar da rua. Isso mesmo. Isso mesmo. Faz coisas, jogar o lixo fora e reciclar. Muito bem, Eric. Isso mesmo. E aí, Miguel Pereira, pode falar, meu senhor. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Fala. Fala, pode falar. Eu posso falar. Pode? Botar a cheira em todas as calçadas. Fala, meu filho. Pode falar. Pergunta para todos os buracos. Vou montar um milhão de água nas casas. Isso, gente. Então, a gente pode cuidar das ruas fazendo isso, né? Tia, eu quero falar. Tia, eu posso ir no banheiro? Posso ir no banheiro? Pode. Isso aí, muito bem, Paula. Pode falar, Sofia. Sofia, pode falar, Sofia. Terminei, também quero falar. Pode falar. Colocar lixo na rua e depois ciclar, pegar uma sacoinha, jogar com o cachorro fora e também não jogar lixo na rua. Ok. Ó, gente. Então, vocês podem ajudar a cuidar das ruas assim. cuidar das árvores, das plantas, dos espaços das ruas, né? E também auxiliar pessoas a conservar a rua, né? Na letra B, está assim, gente. Tia, eu posso falar um negócio da outra página? Deixa a tia só terminar essa página que aí eu deixo, tá? Tá. Converse com os colegas sobre outras situações em que você pode demonstrar tanto responsabilidade social quanto ambiental, gente. Então, olha só. Como vocês viram aí, as pessoas estão colaborando para a rua, né? ficar, isso. Melhor para a gente, para a gente mesmo, né? Quem gosta de passar numa rua que está cheia de lixo, né? O lixo, querendo ou não, dá um mau cheiro, né? Animais, alguns insetos, alguns insetos. E forçam você a jogar lixo no chão, na rua. Então, se você estiver assim, se você estiver acendendo e comer uma bala, aí botou o simbol para jogar no lixo lá de casa. Aí a pessoa falou assim, aí você conhece, você conhece, eu falo assim, joga no chão, não tem problema, não. Isso aí, isso aí, ó. Se a gente ver... Tem problema aqui. Isso aí. Tá com o lixinho, chupou uma bala, o papel está ali na mão. Não tem nenhuma lixeira na rua? Guarda no bolso. Guarda na bolsa. Deixa para jogar em casa, né? Ah, mas o papel é tão pequenininho, mas o papel pequenininho faz uma diferença, gente, quando a gente joga na rua. Porque imagina, imagina se todo mundo pensa dessa maneira. Todo mundo joga um papel de bala na rua. Ia virar uma bala. Exatamente. aí, quando chove... Ia dar ruim, ia dar... Tia, uma vez eu fiz isso. Uma vez eu chutei uma barinha, não tinha mexido. E a pessoa ia ter um bolsinho. Tia, e lama não tem problema, porque lama é terra. E terra faz parte da natureza. Oi, Matheus, pode falar. Aí, a pessoa que falou para você jogar no chão, um pacote de bala, ela fala assim, vou ter sinal. Aí, bota a bala na boca, depois o papel. Ela fala assim, depois o papel, joga no chão. Não pode. Ah, entendi. Não pode. Não pode, exatamente. E aí, gente, se todo mundo pensar dessa maneira, ah, vou jogar só um papelzinho, que é pequenininho, não vai fazer diferença. Por isso que as ruas vivem alagadas quando chove, porque entope o bueiro de tanto lixo, né? Tanto lixo que todo mundo vai jogando, o bueiro entope. Quando chove, a água não desce por ali. Por isso que alaga tudo. Olha que tem um bueiro aqui na rua, que quando estava se vendo... E aí, eu tenho uma menina... Tia, eu tenho uma... Eu tenho uma menina, né? Que é amiga da minha tia, porque ela mora aí na rua do colégio. E... Quando eu vou para o aniversário da filha dela, né? Ou, às vezes, é o filho de Priscila, a amiga dela, a minha tia também. Às vezes, o aniversário dele é lá. Quando eu vou lá no aniversário dele, nem dá para passar por causa da água. Oi, Matheus. Deixa eu... Ó, então vamos lá. Rafa, pode ler o seu, Rafa. Rafaela? Rafaela. Agora eu lembrei, tia. Agora eu lembrei. Pode falar, Matheus. É que algumas vezes, quando eu vou para o Aragãozinho, tem lixo na frente da porta. Exatamente. E tem... E até no nosso Aragão, tem lixo. Tem mais lixo na porta do que no Aragãozinho. Exatamente. Tem lixo nas duas portas, daquele canto e a da frente. Exatamente. Aí, o que acontece? Quando chove, a água não tem por onde correr, né? Igual só um sal. É, Rafa, pode ler o seu pra... Tá. Amanhã, acordo, escovo o dente, vou para a casa da minha tia. Tarde. Toma. Toma. Toma o bando. Almoça. Vou para a escola. Noite. vejo o TV, faço o TV de casa, tomo o banho e foi só quadrado. Aí acabou. Muito bem. Oi. O segundo intervalo. Daqui a pouco, tá? Ó, pessoal, aí agora... Falando assim. Aí também, aí também, tia, de dando isso na frente da nossa escola, até no final falou rua do escoço, que é lá, que é na frente da nossa escola. Isso é sério, mãe? É sério. Meu Deus do céu. Olha, gente, vamos lá. Vamos pegar agora, deixe o livro aberto. Tia, terminei. Tá? O negócio do dia e noite. Tá. Pode falar. Pode falar. É... De manhã, acordo, tomo café. Da manhã e jogo. À tarde, vou para a escola e estudo e tomo café. De noite, junto, jogo e durmo. Muito bem. Ó, vamos pegar o caderno e vamos na atividade de aula para responder. Número 1, leia as páginas 272 e 273 que nós já lemos do livro e responda. Ah, o que podemos fazer para conservar o meio ambiente? Tá? Falamos sobre isso aí no livro. Aí vocês vão escrever aí o que podemos fazer. Peraí, deixa eu deixar o Paulo e a Vitória depois você, tá? Que eles que viram o primeiro. Vai, Paulo. Oi? Vem cá, eu quero ver. o que aconteceu? O que aconteceu? Tá acontecendo? O que nós falamos? O que nós falamos? Não. É? Tia, hoje vai ter geografia? Não, geografia não, é português. Vamos ver, acredito que sim. Ó. Hoje vai ter artes? Vai. e aproveitar a tia vai te... Claro, fala o que aconteceu. Fica bem. Tia, 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 eu sou a cliente da tinta. Tia, 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 responde aí mesmo, tia. Tia, já pegou a casa, errou? Só eu pegar tudo aqui, só isso, e essa folha eu vou. Tá. Mas responde aí. Não vai passar alguma coisa no quaderno? Não. Tá, então, ó, letrinha, letrinha A, o que podemos fazer para conservar o meio ambiente? Letrinha B, o que são os mutirões de limpeza? E C, como podemos chamar os cuidados com o meio ambiente? Tá tudo isso no livro, tá? Que nós fizemos agora. Podem responder que daqui a pouco a tia vai corrigir. Tia, eu amo que eu esqueci o livro, como eu vou fazer? É verdade. Vou deixar, então, a tela aí do livro para vocês fazerem quem está sem livro, tá? Tá. Tá. Pronto. Pronto. Coloquei a tela aí, tá? Quando quiser que a tia bote na outra página me avisa, que aí eu coloco. tem que escrever lá no caderno, ó. a Nália, a Nália, a Nália está perguntando quais os cuidados que podemos ter com o meio ambiente, ó. Olha aqui, jogar lixo, ó, tudo aqui está no livro, tá? Só você olhar lá no livrinho. Eu já não consigo. Não, mas pega lá. 172 e 173. 272. Ótimo. 272 e 173. Tá. Pode ir lá, Vitória. Pode ir lá, Vitória. Só um instantinho que eu já volto, pessoal. Tchau. 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 E é só jogar lixo no local adequado. Todos esses três aqui são os cuidados do meio ambiente. Tia. Tchau. Tchau. Pode ir para outra página. Tchau. Tchau. Vou botar. Pronto. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou parar o intervalo, só que aí vocês vão fazer o dever, quando eu voltar a gente corrige, tá? Tchau.